Olá, eu sou a Lili Carvalho e hoje eu compartilho com vocês esta receita de cuscuz em porção individual feito na caneca, no micro-ondas, recheado com queijo mussarela e presunto. Hum, que delícia, hein? E os ingredientes para esta receita são farinha de milho flocada, duas fatias de queijo mussarela, duas fatias de presunto cozido, é opcional, uma colher de chá rasa de sal e uma colher de chá rasa de açúcar. E o primeiro passo da receita é hidratar a farinha de milho e como eu gosto de tudo na medida, eu já medi aqui na própria xícara que eu vou usar e deu 300 gramas. Ó, a caneca que eu vou usar essa daqui, ela é de cerâmica, é bem resistente, você pode fazer com qualquer recipiente que possa ir ao micro-ondas, até mesmo com um bolo. Eu já medi aqui na própria caneca, ó, vou mostrar aqui para vocês. Porque eu vou fazer só uma porção. Porque assim, se aí na sua casa tiver alguém que não gosta, se você for fazer só para você, você faz nesta opção. Ó, quando eu hidratar, ela vai ficar até mais. Mas mesmo assim, eu vou deixar assim, 300 gramas. Eu já vou colocar aqui o recipiente. Ah, e a farinha de milho focada que eu estou usando é esta aqui, mas pode ser a marca da sua preferência. Aqui na tigela eu tenho 300 gramas de farinha de milho e eu vou colocar a metade de água. Eu sempre coloco no copo medidor, na medida de grama. 150 ml de água. E agora é só molhar. Se você preferir, você já pode colocar a meia colher de chá rasa de açúcar aqui e a meia colher de chá rasa de sal. Eu vou colocar a mesma quantidade. Se você quiser, você pode misturar aí com a mão. Eu vou misturar com o garfo mesmo. Aí você diz assim, Lili, e esse açúcar, a massa não vai ficar doce? Não, não vai. É só para ela ficar ligadinha. Algumas pessoas colocam amido de milho, eu prefiro colocar o açúcar. Não se preocupe que o seu cuscuz não vai ficar doce. Pronto. Vou provar aqui. E agora eu gosto de fazer assim. Eu tanto com o prato e deixo descansando por 15 minutos, mas eu gosto de levar à geladeira. Se você não quiser levar à geladeira, você pode deixar assim, descansando em cima da mesa, que não tem problema. Passados os 15 minutos que eu deixei dentro da geladeira, ó, sugou toda a água e eu vou colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar em colher de sopa para vocês saberem. Um, duas. Só para ela não ficar tão ressecada. Ok? Duas, agora eu vou botar... Três, quatro. Quatro. Vou botar o restante. Eita, sabe o meu olho? Cinco colheres de sopa de água. E aqui na xícara eu tenho um pouquinho de água que eu vou despesar. Só para a caneca ficar úmida. Um, duas, três. E aqui eu tenho maçarela que eu já cortei quadradinhos. Ou você pode ralar, ou botar um pedaço inteiro. Vou misturar os dois. Primeiro o queijo e o presunto por cima, que é para quando derreter. Não falei que ia dar bastante. Olha como rende. Dá para fazer até umas três canecas. Duas colheres. E recheio. Quando for colocar o recheio, não coloca muito aqui no meio, não. Para poder, quando for no microondas, ele respirar um pouquinho. Começa a respirar para poder cozinhar por dentro. Pronto. Agora eu vou terminar. Ah, e também não precisa apertar assim, bota. Deixa assim só. Depositando mesmo. Sem... Apertar. E eu vou colocar primeiramente por dois minutos. Se não for suficiente, eu boto mais um. E eu faço assim. Cubro com um prato. Isso aí é um pratinho de sobremesa. E aqui nessa xícara, eu tenho metade de água e vou colocar por cima. Quando você for levar a caneca ao microondas, caso a sua xícara daqui não caiba aqui, você pode colocá-la, ou um recipiente com água aqui no prato, que vai fazer a mesma função. É só para ajudar no vapor. Ou então você não coloca a xícara com água. E eu vou botar o restante nesse bolo. Já passei água nele. Opa, querido, esqueceu o recheio. Se você não quiser botar queijo mussarela, você pode colocar o queijo da sua preferência. Ou pode ser também requeijão ou creme cheese, fica uma delícia. Dá para fazer até com queijo e banana também, que eu faço às vezes, fica uma delícia. Opa, já ficou pronto. E este aqui do bolo, eu vou levar por três minutos ao microondas. E os dois cuscuz já estão prontos. Da caneca eu deixei por dois minutos. E este aqui eu botei por três minutos. Aí você diz assim, Lili, como é que eu sei quando está pronto? Pelo cheiro. E você também pode botar assim, ó, a faca. Se ela sair um pouquinho úmida, só um pouquinho molhada, está bom. Ó, o da caneca já está bem soltinho assim nas bordas. Se você quiser, você já pode passar até a faquinha assim na lateral. E agora vamos lá. Muito cuidado quando for pegar o bolo, pega com o pão, para não se queimar. Também quando for tirar o pratinho do... De cima, com a xícara de água também. Muito cuidado. Depois de se queimar e botar a culpa em mim, né? Vamos ver. E eu já vou passar aqui uma manteiguinha por cima. Para completar a malvadeza. Que delícia. Vou deixar aqui derretendo, enquanto eu preparo um café. Quando eu faço nesse mini coador, eu coloco assim, ó. Uma colher de chá cheia e outra raça. Se quiser mais forte, é só colocar duas colheres. E aqui na parte de baixo, eu coloco o açúcar. Cuscuz tem que ter café. Cuscuz tem que ter café. Pronto. Já coloco o café. Opa, querida. Opa, querida. Opa, querida. Opa, querida. Só botar aqui uma manteiguinha. E ficou assim. E agora eu vou saborear esta delícia. Se você quiser, você pode partir ao meio. Ou então você parte assim um pedacinho. Olha, com uma pitadinha de açúcar, ele fica assim ligadinho. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo no coração. E um abraço de unção da Lili e Xerri. Uhum. Faz aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.